Música Então vamos lá, vamos começar Obrigado novamente A todos vocês Pela confiança no meu trabalho Obrigado pela oportunidade que estão me dando De fazer um treinamento diferenciado Sem correria, onde eu posso ficar A vontade aí Para explorar ao máximo Tudo que eu tenho armazenado aqui na cachola Passar o máximo de coisas para vocês Que eu vou lembrando aqui ao longo do treinamento Desculpas para quem aí De repente teve que cancelar algum compromisso Ou quem está assistindo A gravação porque não estava Nos planos assistir aula hoje à noite Que é uma coisa que a minha esposa Está me pentelhando desde sábado Que eu não devia fazer isso Mas eu acho que o resultado no final Vai valer a pena em termos de quantidade de conteúdo Tá Obrigado Rodrigo, obrigado, obrigado a todos vocês Obrigado pela confiança Quem estava na sala hoje Parabéns ao Luiz Pelo 600 pontos no índice O primeiro trade pós curso Show de bola Bom, deixa eu tirar a música também Deixa a música só para a sala ao vivo Quando a gente Para dar aquela distensão Para a gente ter paciência De esperar as horas certas Eu vou falar com ela Obrigado Tiago Obrigado Ela tem um pouco de razão O curso era para ser sábado e domingo E vai ficar até quarta Eu acho que vai ter muito conteúdo Que vale a pena Mas por outro lado Quem não pode estar aqui agora ao vivo Assistindo Vai assistir gravação Tudo bem É legal para caramba Mas perde a oportunidade De botar dúvida aqui em tempo real comigo Mas fica aí aberta a possibilidade De a gente tirar dúvida na sala Todo mundo que assiste a gravação Tem 30 dias aí na sala comigo A partir de agora Bom, vamos lá Figuras Ah, o Rodrigo já pagou Já pagou o treinamento só hoje Com esses 600 pontos no índice Muito bom Muito bom Vamos lá Figuras Eu, como vocês sabem Eu dou aula há 10 anos E eu comecei dando aula na CMA E a CMA tem a sede aqui Na Vila Nova Conceição Em São Paulo Então os treinamentos Da CMA São Paulo São sexta Eram, né Porque eles fecharam a área educacional Logo depois que eu comecei A dar aula para a bolsa Eles acabaram fechando A área educacional Então o treinamento De sexta-feira É na sede deles Então não tem curso de hotel Não tem nada E aí é sexta o dia inteiro Sábado de Sexta à noite Perdão E sábado o dia inteiro É um treinamento de 12 horas De análise técnica Então Só para vocês verem O que eu estou falando aqui A gente já fez aí Quase 20 horas Sábado e domingo Pô, é impossível Tudo bem Tem finanças comportamentais Mas é muito difícil Fazer 12 horas Dar um treinamento De análise técnica Em 12 horas Só se for muito corrido Muito superficial Sem estratégia Sem nada Só teoria 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 E muito superficial E na correria Então 12 horas É muito pouco Só que eles também Ofereciam treinamento Nas principais capitais Do Brasil Então eu dei Eu dei treinamento Em Curitiba Que era o segundo lugar Que mais tinha treinamento Em Belo Horizonte Em Vitória Em Brasília Rio de Janeiro Porto Alegre Né? E nas filiais O treinamento Era só de 8 horas Só no sábado Então não dava Para dar as 12 horas E aí o que eu fiz? Não dava Não conseguia Eu cortei figuras Eu cortei figuras Não dava Teoricamente O treinamento De São Paulo E das filiais Tinha que ser igual Tipo assim O São Paulo O pessoal Ia ter mais prática Porque todo mundo Tinha notebook Na mesa Etc Da própria CMA Para usar E fazer E usar um pouco O CMA Séries 4 Que é a plataforma deles As filiais não Então Tipo assim A filial não tem Notebook Então dá para dar O curso de análise técnica Em 8 horas Não dá Tá de sacanagem Não dá É impossível Então eu tomei a liberdade E cortei figuras Né? Ah então André Figuras é superfluo? Não Eu acho legal pra caramba Inclusive a gente opera Figuras pra cacete No Entraday Uma das coisas Que a gente mais opera Principalmente gráficos curtinhos É o que eu mais opera Um minuto Eu só opero figura Mais nada Né? Mas por que eu cortei as figuras? Porque as figuras Como está aqui no slide Como está aqui no slide Figuras nada mais é Que uma releitura Isso é visão minha Minha opinião Tá? Para mim é uma releitura Da análise técnica Porque o que são figuras? O que é um triângulo? É uma figura Onde a gente tem Topos e fundos Que não são nem ascendentes Nem descendentes Mas que os fundos São ascendentes E os topos são descendentes Ou seja Um triângulozinho O que é um retângulo? Um monte de topo Na mesma altura E fundo na mesma altura Então A gente que já aprendeu A teoria de Dow Ontem A gente sabe O que a gente opera Na teoria de Dow As linhas de tendência Suportes e resistências O que são as figuras? São situações Onde não estamos Nem tendência de alta Nem tendência de baixa Onde a gente vai traçar Então suportes e resistências Para quando forem rompidos A gente fazer a entrada Só isso Só isso Só que eu acho Muito interessante Muito interessante Pelo aspecto visual mesmo Só que eu vejo Muita gente Eu vejo Gente badalada Inclusive O pessoal fica obcecado Ombro, cabeça, ombro Ombro, cabeça, ombro Ombro, cabeça, ombro Talvez seja a figura Mais exótica Talvez pelo nome E a mais procurada Não Ombro, cabeça, ombro Vai desabar O mundo vai acabar Porque fez ombro, cabeça, ombro Cara Ombro, cabeça, ombro É um pivô de baixa Como qualquer outro Então não é porque Fez ombro, cabeça, ombro Que é o primeiro pivô De baixa da tendência De uma nova tendência Que o mundo vai acabar Tem outros pivôs de baixa Numa tendência de baixa Só que podem ser muito maiores Que ombro, cabeça, ombro É que ombro, cabeça, ombro É um pivô de baixa Depois de uma tendência de alta Então talvez Mereça aí uma atenção Mas Eu acho que Se mistifica muito E eu vejo muita gente Por conta das figuras Aí é uma dica É lúdico Exatamente Essa é a palavra Tiago Boa É lúdico Essa é a palavra De pedagogia Como não sou pedagogo Mas essa é a palavra É lúdico É lúdico Exatamente E quem está começando Na Aztec Eu principalmente Da maneira de eu trabalhar Os traders iniciantes São igual criança A gente fala Não faz isso Vai se machucar Mas ele tem que fazer E se machucar Não tem jeito Então esse lado lúdico É muito interessante Para quem está aprendendo Só que É Eu vejo No caso das figuras Muita gente Como fica procurando as figuras Ela começa a visualizar a figura Antes de ela estar formada Ou estar completa E qual o problema disso Viés errado Botar a pessoa Num viés errado Por exemplo Está fazendo ombro, cabeça, ombro Então é baixa Então é baixa E de repente Arma um pivôzinho de alta ali Sobe Rompe o ombro anterior Que não perdeu a linha de pescoço A gente vai ver esses termos já já E você não entra comprado Porque era ombro, cabeça, ombro Você ainda estava com o viés de baixa E fica naquela E agora Não, não Mas é falso Enfim Tomar muito cuidado A figura é extremamente útil Né E eu acho bastante interessante Mas vamos Não vamos mistificar elas Vamos continuar Observando Teoria de Down Que é o mais importante Teoria de Down É a razão de todos nós Estarmos aqui nessa noite Conversando Tá E um outro ponto Que aí no caso da figura De figuras Que aí sim Eu acho que é uma das coisas Mais legais das figuras Mas não é mérito das figuras É mérito de um grande trader Autor de livros Chamado Thomas Bukowski A gente vai ver isso no final Ele passou aí Fez um trabalho Muito bacana Que gerou A publicação De alguns livros E o principal deles É É o Encyclopedia Of Chart Patterns Deixa eu ver se consigo Habilitar aqui Minha câmera Para vocês Para mostrar Cadê Câmera Tem que adicionar aqui Câmera Câmera É Captura Dispositivo de captura de vídeo Dispositivo de captura de vídeo Webcam integrada Não porque está fechado Laptop Essa aqui Pronto Tá ok É esse livrinho aqui Tá ok Esse livrinho aqui Pô, eu fechei aqui minha janela Não consigo observar direito Tá Esse livrinho aqui Encyclopedia Of Chart Patterns Chart Patterns Thomas Bukowski Cadê o nome dele? Tá aqui Thomas Bukowski Só vou dar uma folhada aqui Para vocês Olha aqui um exemplo Que eu peguei aleatoriamente Que figura que é essa? É o Fundo duplo Fundo duplo Adão e Eva Ele ainda teve a característica De mapear Adão e Eva Adão e Adão Eva e Eva Eva e Adão Eva e Adão É aquela brincadeira Que a gente faz quando era criança Adão e Adão Né Ele fez um trabalho Bem minucioso E qual foi o trabalho Que ele fez? A gente vai ver no final Do módulo Ele Simplesmente Deixa eu tirar de novo Aqui a câmera Ele simplesmente Gente Ele pegou Todas as figuras Da análise técnica Ele tem um de Kandos Também, Tiago Ele pegou todas as figuras Da análise técnica E ele procurou Esses padrões Dessas figuras E no detalhe Como a gente viu Ele não viu só Fundo duplo E topo duplo Ele viu As figuras de Topo, Adão e Eva Que seria um topo Pontudo E um topo arredondado Topo, Adão e Adão Eva e Eva Enfim Foi um negócio super detalhado Então ele pegou Todas as figuras Da análise técnica Todas sem exceção E procurou Elas Nas 500 ações Do SP500 Imagina que trabalho Monumental Desse cara Pegou todas as figuras Que estavam Nas ações Do SP500 São 500 ações E ele procurou Essas figuras Num time frame Galera De 5 anos No gráfico diário 5 anos Então são 5 anos De 500 ações Ele mapeando Todas as figuras E aí Mapeou Fez uma base de dados E fez as estatísticas E as estatísticas dele Foram bem bacanas Foram estatísticas No sentido de A figura rompeu Qual é o percentual De falhas Que deu Por exemplo Rompeu o ombro Cabeça a ombro Para baixo Foi no alvo Em quantos por cento Das vezes Fez para o BEC Que aí Que é um dos pontos Que eu mais falo Em sala de aula Fez pullback Em quantos por cento Das vezes Eu tinha uma aluna Que procurava figuras Operava figuras direto Mas ela Perdia muito dinheiro E aí Num treinamento Eu descobri Que ela Não conhecia A questão dos pullbacks E a maior parte Das figuras Tem 50 60 70 por cento De pullbacks Então Se você Bota o stop curto Na figura Porque você confia na figura Mas não sabe Que elas fazem pullbacks Você vai ser estopado Toda hora Eu percebi isso Na hora que ela falou Pô, sou muito estopada É só violino Eu falei Ah, é claro O teu stop está curto Você confia nas figuras Sabe que elas funcionam Você vê elas funcionando Mas sempre erra no stop Por quê? Você está sendo estopada Nos pullbacks E as figuras E as figuras Tem uma taxa de pullbacks Elevadas Então Já ia falar Mark Douglas O Thomas Bukowski Ele mapeou isso Para 500 anos Galera É sensacional Sensacional Tá ok? E a gente vai ver isso Então No finalzinho do módulo Bom Vamos Obrigado aí João Obrigado Tiago Foi um trabalho gigante Eu acho que eu fui Um dos primeiros No Brasil Talvez o primeiro A falar de Thomas Bukowski Não, não Mentira Mentira Eu não fui não A primeira vez Que eu conheci O Thomas Bukowski Através do Leandro Storm Tem que falar Tem que dar o mérito a eles Mas eu Depois que eu Comprei o livro dele Aí me apaixonei Pelo trabalho dele Pelo estudo Do Thomas Bukowski E Achei Sensacional E comecei a divulgar muito Fiz webinários Fiz uma série de webinários Dose diária De análise técnica Só falando das figuras Com Eu fiz acho que Uns 4, 5 módulos De figuras Separados Falando das estatísticas Exatamente a estatística De Thomas Bukowski E veio muita gente dizer Porra André É foda Enfim Não vou ficar resmungando Aqui As besteiras Que eu leio Mas veio muita gente Criticar Mas você está usando Figura no intraday Ah você está usando Figura no Ibovespa Diário Lá ele fez No SP500 Diário Então não tinha que usar No intraday Ah não tinha que usar No Ibovespa Que foi SP500 E eu falo Gente Isso aí é falta De conhecimento É análise técnica Cara Se Down Se a coisa fosse Amarrada A um mercado Pô Teoria de Down Tinha que ser usada Só lá nos Estados Unidos Por conta do Charles Down Ter feito isso Para as ações americanas É Hélio Tinha a mesma coisa Só nas ações americanas Pô Porque pior ainda Candlesticks Só podia estar se usando Na bolsa de Tóquio Porque foi feito no Japão Pô É umas idiotices Que eu leio Que eu falo assim Ou é muita ignorância Ou é muita má fé Mas As figuras Vai bater exatamente As estatísticas Do Thomas Bukowski Claro que não Claro que não Não é porque lá Os retângulos Acertam 98% Das vezes Nos Estados Unidos Que vai acertar 98 aqui Pode ser que acerte 99 Pode ser que acerte 96 Pode ser que acerte 80 Vai Mas tá bom pra cacete É um guideline excelente E talvez a estatística Que o Bukowski fez Há 20 anos atrás Não valeu mais Se fizer de novo Nos últimos 5 anos Já mudou tudo Mas mudou o que? Marginalmente A análise técnica É algo que funciona Pra qualquer ativo Quanto mais líquido Melhor Quanto maior o time frame Melhor São regras da análise técnica Mas Não significa que você Trazer isso Pro Pro intraday Vai deixar de funcionar Vai deixar de funcionar Exatamente O que a gente já operou De triângulo Na sala De master bandeira Que deu tanta alegria Pra gente Não tá no gibi Então vamos lá Vamos dar uma olhada Então nas principais figuras Da análise técnica Feita essa introdução Aí Com relação Ao Charles Down Charles Down não Ao Thomas Bukowski Tá aqui O famigerado Triângulo simétrico O triângulo simétrico É uma figura De continuação Mas mesmo Olha só Voltando ao Thomas Bukowski Que bacana Mesmo sendo de continuação Ela pode ser rompida Pra baixo E o Thomas Bukowski Também fez isso Essa estatística Triângulo simétrico Em tendência de alta Rompendo pra cima Triângulo simétrico Em tendência de alta Rompendo pra baixo Triângulo simétrico Em tendência de baixa Rompendo pra baixo Já que a continuação É o que a gente espera Triângulo simétrico Em tendência de baixa Rompendo pra cima Ele fez todos esses estudos Galera É um trabalho Monumental Vale a pena Ter esse livro Existe O pdf É disponível Eu tenho pdf Eu até posso compartilhar Com vocês A título de degustação Mas eu vou confiar Que vocês gostando Do material Vocês vão fazer A aquisição Como uma maneira De remunerar O autor Por esse livro Por esse trabalho Sensacional Beleza Então tá aqui Triângulo simétrico Mas o que foi Um triângulo simétrico O mercado subiu forte Consolidou Rompeu Fazendo um pivô de alta É simples É um pivô de alta Que a gente tem aqui Tá É um pivô de alta Mas é um triângulo simétrico Na linguagem Das figuras Qual é o alvo De um triângulo simétrico Aí tá aqui A projeção Do alvo Nesse caso aqui É um triângulo Que tem até O formato de flâmula Mas a gente vai ver Mais na frente Vamos ficar atentos Ao triângulo A gente tem o alvo Do triângulo simétrico Aqui eu acho Até que eu deveria Atualizar esse slide Que eu tô usando Fibonacci Mas eu botei Dois níveis a mais Talvez possa confundir Mas qual era o alvo Do triângulo simétrico Oito e setenta e um O que é esse oito e setenta e um É cem por cento Da base do triângulo Tá Cem por cento Da base do triângulo Então ó Ele rompeu Em três semanas Ele foi no alvo E veja Depois passou aí Quase três meses Sem sair do lugar Então A dica Por exemplo Tiago quer ser swing trader Você quer ser swing trader Não é posição Não é posição Então a tua operação Tem um plano E o teu plano Tem um stop loss E um stop gain Aonde a gente realiza lucro No stop gain Igual aquela operação De fibra Que eu mostrei ontem Que deu vinte e dois por cento Em acho que dezenove dias Dezessete dias Depois ela subiu mais Só que o meu alvo Era ali Na linha de retorno Né Então eu saí no alvo Então eu sou muito radical nisso Não tem que ter ganância Foi no teu alvo Plane de trade É claro que você pode Quando chegar no alvo Ficar observando E com o dedo no gatilho Pra sair e se voltar Porque ali era o teu alvo Então você imagina que O alvo é ali Por alguma razão Então provavelmente É uma resistência O seu alvo não pode ser aleatório O seu alvo é uma resistência Que já está marcada no gráfico Ou é uma projeção de fibonacci De pivô Ou uma projeção da figura Então ali é o alvo Então ali no mínimo Se ele bateu ali Você já tem que deixar Está indo em direção ao alvo No mínimo Você já tem que deixar na pedra Metade do teu lote E aí Assim que bater lá Você já bota o stop curtinho Porque se voltar Você protege a operação É o que a gente faz o tempo todo Na sala operando Em tempo real Que é o bacana Que funciona Onde está o stop loss Dessa entrada Tiago Está aqui Nesse último fundo Por que? Porque ele pode fazer pullback Esse caso aqui Não fez pullback O que é o pullback? Ele rompeu E aí ele volta Testando o que? Essa linha vermelha Essa LTBzinha Que forma um dos lados do triângulo Ele vem aqui na linha vermelha Bate E sobe forte Eu não estou mostrando aqui A questão do volume Mas é algo que vocês tem que olhar O rompimento Tem que ter volume Para ser confiável Se não tiver Eu sou mais Favorável hoje Se não tem volume Ficar de fora E correr o risco De perder oportunidade Do que correr o risco De tomar stop Porque não tem volume Confirmando aquele rompimento Rompimento Gente É algo que tem que ter volume Porque a gente está rompendo resistência Não pode romper resistência Como se fosse uma faca na manteiga Se não Não é uma resistência forte Agora Se é uma resistência forte E ele rompe Com volume Porra Tem uma porrada Ele dá aquela porrada Para romper É mais confiável Outro triângulo Triângulo descendente Triângulo descendente É um padrão de baixa Então se você Vê em uma tendência de baixa E é um triângulo descendente É padrão de baixa Se você vem em uma tendência Se vem em uma tendência de baixa E faz um triângulo descendente É um padrão de continuação Mas é um padrão sempre de baixa Se você vem em uma tendência de alta E faz um triângulo descendente É um padrão de reversão Mas é sempre um padrão baixista Mas o Toma Bukowski também mapeou Triângulos descendentes com rompimento para cima Seja na tendência de alta Seja na tendência de baixa Ele mapeou também E qual é o alvo do triângulo descendente? Igual o triângulo Todos os triângulos O alvo é a base do triângulo Olha aqui Ele foi no alvo em quatro dias Aqui a JBSS Familiar da JBSS Que está no radar aí há dois dias Foi no alvo em quatro dias Em quatro dias Se você comprou ali na casa dos 6,70 Ela foi lá nos 5,50 Deu um real e pouco Um real e pouco em 6,70 Dá quanto isso? Dá quase que 30% Em quatro dias Vinte e poucos por cento em quatro dias Swing Trader faz isso Pega o momentum Momentum De um rompimento Ou de um teste de suporte Que tenha contexto Ou de uma regressão de Fibonacci Que tenha contexto Que tenha volume Que a figura seja bonita de reversão O rompimento de um pivô Confirmação de um pivô Ele pega o momentum Que dá aquela estilingada Vai no alvo e sai Porque ali O mercado sempre a tendência É dar um movimento forte E depois ficar avaliando Ficar descansando Ficar respirando Para depois continuar Ou para depois reverter Então o ideal é Botar o dinheiro Para trabalhar O máximo de tempo possível Mas aí exige treino Exige preparo Exige estudo Exige estudo Por exemplo Hoje vocês vão ficar aqui comigo Até as 22 horas Vocês estão estudando E quando vocês não estiverem estudando Vocês vão estar fazendo Um diário de vocês Enquanto vai ter nego Vendo o Big Brother Para ver se Se alguma menina lá Paga peitinho na banheira Ou na piscina E vocês vão estar estudando No free lunch Beleza? Não tem almoço grátis Mas aí vocês vão Identificar as oportunidades Nos gráficos E durante o pregão Vocês estão preparados Com a faca nos dentes Para as oportunidades Que vocês identificaram Conforme elas se concretizem Ganhar dinheiro com elas Né? Rodrigo Os triângulos Dependendo do contexto Do horário É o mercado Realmente parando ali Para ou acumular mais Né? Ou desovar mais Ou é uma região de briga Né? Pode ser as duas coisas Ou é uma região de briga Onde tem grandes players E uma hora Um deles Um grupo vai ganhar Um grupo vai ganhar Não Eu acho que O pullback Na verdade acontece Não é nem Não é nem por conta disso Que os players Puxam de volta Para a região da figura Para acumular mais Não É porque na verdade O movimento dos presos É em zig zag Quando ele rompe a figura Ele fez um zig Para romper a figura Ele volta fazendo o zag Só que invariavelmente Aquela resistência Que ele rompeu Acaba virando suporte Aquela linha de referência Acaba virando suporte Ó Esse triângulo descendente Não tem pro Beck Também Tem um texto Que eu li do Bukowski Que isso eu li há pouco tempo Onde ele comenta Que as figuras Que fazem pullback Tem mais força E mais probabilidade De ir no alvo Do que as que não fazem Inclusive Essa aqui não fez pullback Foi lá no alvo Direitinho em 4 dias Né Não Porque Na melhor das hipóteses Luiz Se eu descesse um pouquinho Para pegar Essas duas mínimas Aqui Ia continuar sendo Um simétrico Né Aí você fala Se de repente Eu tivesse traçado Pegando esta mínima Aqui de fevereiro E puxando aqui Para pegar esta Esta mínima aqui Aí ia cruzar isso aqui Ia bater aqui Talvez fosse Não um triângulo Talvez fosse uma cunha Uma cunha Uma cunha ascendente Não sei Mas como Eu fiz esse estudo Enfim Mas está com mais cara De triângulo descendente Do que simétrico Mas na verdade Às vezes São tão próximos As figuras Que Não vai fazer Tanta diferença O importante Não é nem A decoreba Do padrão Da figura Porque às vezes A gente fica Triângulo simétrico É a continuação Está subindo Então vai romper Para cima Vai dar compra Aí rompe para baixo E você não vende Pô Deu romper para baixo Então ele não foi Um triângulo simétrico De continuação Ele foi um de reversão Os triângulos Muitas vezes São reversão Né Esse aqui Foi um de reversão Esse descendente Então a gente tem que lembrar Da teoria de Down O mercado Está em tendência de alta Consolida Ele consolida Ele pode reverter Ou pode continuar Ok? Para quem está começando É melhor esperar o pullback Porque o stop Fica muito curto Só que você vai perder Algumas oportunidades Tiago Mas é mais seguro Então Já que a gente preza Pela segurança Eu recomendo sim Esperar o pullback Muitas vezes O que eu faço? Aí entra o meu Triple screen Lá do dia a dia Quando a gente está trabalhando Quer ver? Vamos dar uma olhadinha Aqui No profit Às vezes Para eu não esperar O pullback No 5 Que às vezes Não vem Eu procuro ele Nos 2 Ou muitas vezes O rompimento da bandeira No 5 Ele faz Mas aí ele volta Eu falo Ih, falso o rompimento Na bandeira Aí eu olho nos dois Falei, nada Está fazendo É o pullback nos dois E vai embora de novo Tá? Deixa eu ver Se eu acho Algum exemplo assim Até no dia de hoje Bom Eu tenho que achar Uma figura primeiro Deixa eu ver Se eu acho Uma figurinha aqui Aqui Olha aqui Uma figurinha Que a gente vai ver já já Não é bem um retângulo Porque tem poucos toques Mas olha só Bom, não é Não é um retângulo Mas eu botei aqui Uma zona de consolidação Para a gente evitar Operar Enquanto estivesse aqui dentro Já que É o que eu falo brincando Vermelho, amarelo, verde É a bandeira da Jamaica A bandeira da Jamaica A gente não opera A gente espera Ou está vermelho Ou está verde Então eu falo A gente só vai entrar Quando romper aqui Esse topo Aí romper esse topo Olha só Depois ele fez Ou o gift Aí você pode interpretar Isso como gift Aquele padrão Que a gente entra Depois de um rompimento forte A gente entra No rompimento do gift Mas também você pode Interpretar isso aqui Como o pullback Mas aí você não vê O movimento de subir Fazer topinho cair Fazer fundinho subir Você não vê aqui no 5 Mas você vai ver Nos dois Quer ver? Vamos lá nos dois Nesse dia Está por aqui Olha só Que pullback lindo Olha aqui Isso aqui é o pullback Rompeu Fez pullback Olha a mínima onde está Olha a mínima onde foi Olha esse martelinho Que teteia Olha esse martelinho Aqui teteia Olha só Olha que martelinho lindo Fazendo pullback Tá? Na resistência rompida Lindo, lindo, lindo Lindo, lindo, lindo Quem pegou esse trade aqui No dia de 7 de março Sexta-feira Estava na bolsa Sexta-feira Mas quem pegou Quase 200 pontinhos Eu não estava De tarde na sala Estava lá na bolsa Em reunião Lindo, lindo, lindo Quase 200 pontos Não, 200 pontos não deu Se o cara Operou isso aqui Foi gerenciando stop Saiu nessa estrelinha aqui Quando perdeu Pegou 150 pontinhos Tá? Isso é um pullback E aumentou o volume Ah, mas o volume está vermelho Esquece a cor do volume Eu boto vermelho e verde Porque orienta Para já facilitar A localização do volume Em cima do preço Ele só está vermelho Porque o fechamento Dessa estrelinha Né? Que é positivo Estrelinha não, perdão Desse martelo Está ligeiramente abaixo Do fechamento anterior Aí o volume ficou vermelho Porque o candle Ainda fechou negativo Em relação ao candle anterior Mas dane-se Que fechou negativo O candle Ele é positivo Fechou na máxima E deixou a mínima No suporte E aumentou E entrou o volume Tá? Aí depois Corrigiu um tiquinho Sem volume nenhum Sem força nenhuma E depois arrebentou Igual a vaca brava A média de volume Pô, é compra Beleza? É compra Né? E aí esse candle aqui O que ele faz? O rompimento da cabeça Do pullback Ele faz mais um pivôzinho De alta Então aqui Quais são as três entradas Possíveis nesse trade? Aqui Tá? São as três entradas possíveis Ou até quem gosta De quem opera Com mais contratos Separa em três lotezinhos Ó Faz a primeira entrada aqui Faz a segunda aqui Quando confirma o pullback E faz a terceira Quando rompe o pullback Detalhe Se você pegar Essa entrada aqui Com essa entrada aqui Com essa que você acabou de fazer E fazer o preço médio dela Onde fica seu stop? Onde fica seu preço médio? Dos três lotes Mais ou menos No preço Da segunda entrada E onde fica o stop aqui? Pode botar nessa barra elefante Que rompeu Ou se você quiser arriscar mais Pra não torcer isso De ser violinado Mas essa barra elefante Dificilmente dá violino Até pelo volume Mantenha o stop aqui embaixo Tá? E a primeira entrada aqui O stop está aqui Nessa barra do rompimento Essa barra elefante Barra elefante, cara O Oliver Velez Fala que a taxa de acerto É de 80% Barra elefante com rompimento Tá? Com volume Como foi essa Mas em geral Ele fala Em geral é 90 Tá? Quando está com volume A barra é boa Em geral é 90% de acerto Mas na verdade A gente está entrando No rompimento do retângulo Depende de ser barra elefante Ou não É rompimento do retângulo Que o Tom Bukowski fala Que retângulos Tem uma taxa de acerto Aí acima de 90% Então tem alguns padrões Da análise técnica Que se a gente tiver A paciência de operar Só eles É 9 acertos em 10 9 acertos em 10 E depois E se você então Fizer 100 operações E acertar 90 vezes A tua confiança Vai ser tão grande Que você vai bater pesado E se tomar stops Isso não vai te mexer Porque provavelmente Você vai ter um histórico De acertos E a hora que você bater pesado Você vai ganhar tantas vezes mais Quando você acertar Que uma vez você perca E não vai te mexer Mas é aí que está Você tem que estar Com o nível de confiança De disciplina De paciência Super já Azeitado Super no ponto Mas nessa hora Que você Porra Faz um trade só E você paga as contas Da semana inteira Da sua vida Da sua casa Um trade pesado aí Que você bota 5 contos No bolso Com 100 contratinhos 5 contos no bolso Acho que para muita gente Paga as contas De uma semana inteira Por isso que eu falo O mais importante agora Para quem está começando Não é ganhar dinheiro É adquirir consistência Confiança Na análise técnica Ver que ela funciona Ver o que melhor funciona Para evitar o giro Evitar a porradaria Evitar entrar em tudo Que você vê E entrar só no que é bom Só no que é bom E entrando só no que é bom A taxa acerta Vai lá em cima Confiança vem E aí você vai ganhando Aos pouquinhos E um dia você está com grana Para bater forte E a confiança Lá em cima Lá em cima Tá Beleza galera Às vezes a sensação Que eu falo tanto assim Desse jeito Que eu parece Que estou querendo Catequizar vocês Que eu estou querendo Converter Sei lá Fazer alguma Lavagem cerebral Mas é que eu não aguento Mais ver gente quebrando Eu quero ver Galera tendo sucesso Foi hoje Foi sensacional Eu vi o Luiz Falando que fez 600 pontos Né 600 pontos Não O ponto cheio No IND O ponto cheio No IND Você fala um ponto No IND Ou no dólar No IND São 5 em 5 pontos Né 5 pontos No IND É Peraí Vamos lá O IND São 100 reais 100 reais 100 pontos 100 reais É 100 pontos Com o contrato Né O mínimo São sempre 5 contratos É Então Um cheio Você está falando O IND Para mim é o cheio Não é o IND Então é 100 reais Por 100 pontos Dá 5 pontos Vai dar 20 reais É isso? Não Falei besteira Ai cara Já estou cansado Na minha cabeça Vamos fazer as contas Aqui Usar a calculadora Aqui para Trapassear Vamos lá Se 100 pontos No IND Por contrato Vale 100 reais 5 pontos Por Que idiotice Vale 5 reais 5 reais 5 reais 25 Que se for Lote completo Já que você não opera De 1 em 1 Só opera de 5 em 5 Tá Beleza Então Cada 5 pontos 25 reais Se faz 100 pontos Com o lote De mínimo Do índice Que são 5 contratos 100 pontos 500 reais Beleza Bom Para cima Para cima Para o back Para cima Mas o que é Esse triângulo ascendente Pivô de alta Vinha caindo Fiz o pivô de alta Opa Tá Triângulo ascendente É um padrão Então Autista Cunha ascendente Eu quando Quando eu fiz a gravação Ah Eu até recomendo Todos vocês Se vocês quiserem Dar uma visão geral De mercado financeiro Eu gravei para a BMF Bovespa Junto com outros professores Eu gravei um treinamento No portal do Veduca www.veduca.com.br Eu gravei um treinamento De formação Em mercado financeiro Eu gravei 6 módulos Para esse treinamento Acho que só 4 são grátis 4 ou 3 estão grátis Os outros são para quem Paga o treinamento Mas Mas na verdade São 20 tantos módulos E 20 módulos são grátis Os principais Tá E aí Quando eu gravei Mandei os Os slides Né Para Para a produção Lá da gravação Porque foi feito em estúdio Super chique Mas que eu achei Eu detestei fazer Porque não tinha alunos E eu não podia ficar à vontade Né Então era aquela coisa Marcadinha Eu tinha que ficar debaixo De um monte de luz Com um X marcado Com fita crepe no chão Que eu não podia sair Daquele lugar Mas enfim Eu tinha que gesticular Como se o gráfico Estivesse na frente Por conta da montagem Que eles iam fazer Mas enfim E aí eu mandei Para a produção Os slides A menina me ligou Falando Tá errado não Cunha ascendente Porque pelo jeito Ela não estava simplesmente Fazendo o storyboard Da gravação Ela estava Entendendo Pelo que eu percebi A cunha ascendente Não tem que ser Um padrão autista Porque o triângulo ascendente Era Aí eu falei Não Cunha ascendente Por isso que Estou contando Essa historinha Como tantas historinhas Que eu já contei Para vocês ficarem atentos Para não se confundirem Cunha ascendente É padrão baixista É o que a gente chama Aqui nas nossas operações A bandeirinha De baixa Então a cunha ascendente É uma bandeirinha De baixa Tá É uma bandeirinha De baixa E eu tentando entender Tudo que eu faço Em análise técnica Eu tento entender Por que Por que que é de baixa E não é de alta Né Por que Psicologicamente Então assim como eu expliquei Os candlesticks Para vocês De uma maneira psicológica A mesma coisa Vamos ver a cunha O que que está acontecendo Com a cunha O preço Vai cada vez fazendo Topos mais Perdão O preço vai cada vez Fazendo fundos mais altos Ou seja Os compradores Entram com força Só que eles se exaurem Rapidamente E não conseguem fazer Topos mais altos Quer dizer Fazem topos mais altos Mas não fazem topos mais altos Com a mesma força Que fizeram os fundos Então isso mostra O movimento de exaustão Né E perdeu a bandeirinha Fez o pullback nela Perdeu a cunha Fez o pullback nela E foi embora Qual é o alvo da cunha A base Se a gente fizer visualmente Aqui O estudo Né Essa altura aqui Da bandeira Deu aqui Esse alvo Né Que na verdade É onde normalmente A gente faz os RPs Nas nossas operações E aí a gente faz O alvo final O movimento que precedeu Essa cunha A gente projeta Pra baixo Que veio até aqui embaixo Olha só Veio até aqui embaixo Deixa eu ver Só um minuto galera Deixa eu ver Essa minha ferramenta Aquela minha ferramenta alemã Que eu Devia ter instalado A versão dela em inglês Mas eu não tive tempo E aí botei alemã E alemã Eu não sei falar alemão Né E aí fodeu Eu não consigo Falar alemão Eu não consigo Ajustar Ajustar ela Pra resolução Desse monitor Aqui Que aí Eu não estou Conseguindo usar Ela Com esse monitor Deixa eu ver Cadê ela É o Point Do fix Cadê o PPPPP Point Fix Tá aqui Vamos lá Carreguei o Point Fix Vamos ver Ó Tá vendo Ó É legal Pra dar aula Né Só que Opa Volta aqui Volta aqui Volta aqui Volta aqui Pronto Vou tentar ver Se dá pra fazer Agora Olha só Bom Vou fazer assim Desse jeito Fazer o que Eu queria Mexer aqui Na resolução Pra poder fazer Isso tudo Com vocês Legal Mas então Como é que seria O alvo da bandeira Ó Primeiro alvo Ó É o tamanho Da base Tá Da bandeira Ou da cunha Tá A gente Tá operando Tanto isso Que eu E qual seria Aqui seria um ponto Pra RP Até porque É inclusive a primeira Operação do dia Que quem fez RP Saiu com gain Quem não fez Saiu com loss Porque voltou Quem fez RP Saiu com gain Quem tava na sala De manhã Viu a primeira operação Logo de manhãzinha E ó E qual seria O alvo principal Pra finalizar a operação Esse aqui Ó Tá Esse aqui Alguém fala alemão Aqui na sala Galera Ó Rodrigo Rodrigo Teu nome é alemão Cara Cockenburger É alemão Ou é Sei lá Escandinavo Você fala alemão Bicho Ô Luiz Sabe falar alemão Estudou Pô Me ajuda aqui O que que eu consigo Ah isso aqui é start Deve ser fechar Eu queria mudar Essa resolução Aqui Por que que o negócio Não O que que acontece Aqui Deixa eu ver Ó Sei que se fizer assim Aumenta Mas Pô Eu queria Ele Eu acho que ele tem Uma dificuldade Ele congela a tela Ele congela a tela Ó In Daz Deve ter alguma coisa Aqui Pra consertar Mexer nesse modo De resolução Não Eu não sei qual a palavra Eu tô querendo só Eu tô querendo só É Quando chamar a ferramenta Não dá esse zoom Né Pra poder rabiscar Porque sai coisa da tela Eu não usei ela Nesses dois dias Por causa disso Me senti muita falta Ó Senti muita falta De Senti muita falta Na ferramenta Pra poder Dar aula aqui Rabiscando Em vez de Power Em vez de Paint Brush Né É um trade-off Aí que eu tô tendo Agora com essa migração PES Monitor Mega Monitor Uma paciência Vamos lá Segue o baile Então vamos lá Então mostrei o alvo agora Ó O alvo é até maior Vinha até aqui embaixo Só que isso não tava aparecendo Ali com o Point Fix Né Não tava aparecendo Nesse topo aqui Nesse fundo aqui Né Por conta do zoom Paciência Mas ó O alvo então seria Medindo isso aqui O alvo principal Que a gente usa isso muito Pra operar No Tabajara Aí projeta Bate aqui Visualmente Olhando Dá pra ver que bate aqui Tá E o lugar de RP A altura Né O tamanho da base Do triângulo Ah Epic Pen Porra Já vou anotar aqui Epic Pen Rodrigo Eu tô sem caneta Aqui a mão agora Não tô vendo As crianças sumiram Com as canetas Me lembra depois Dessa Epic Pen Por favor Cara Se eu perguntasse Eu esqueci Se puder mandar um e-mail Pra mim Falando de Epic Pen Pra eu procurar Já pra usar Amanhã Aqui com vocês Então Então segue o baile Vamos perder o foco Senão a gente perde O ritmo Aí das figuras Então ó Cunha ascendente Padrão baixista Cunha descendente Né Um padrão autista Tá Aqui ó Foi uma cunha De continuação O anterior Deixa eu ver O anterior também Em geral As cunhas Né Elas são justamente isso Bandeiras Pra gente fazer Uma nova entrada Né Então aqui ó E ela também Fez o pivô de baixo Olha só o pivô Então aonde que é o stop Né Você não pode botar o stop No rompimento da cunha Porque pode ser estopado O stop É no fundo No fundo técnico Fez pullback Continuou Aí sobe o stop Vai ficar já bem perto Do seu break even Da sua entrada Beleza Não pode se apavorar Tipo foi Começa a voltar Não vai voltar Vou sair Vou botar no bolso Aí é mão de alface Por falta de conhecimento De análise técnica Porque as figuras Elas fazem dois terços Das vezes Generalizando Dois terços Das figuras Vão fazer pullback Dois terços Dos trades Né Não são os dois terços Das figuras Dois terços De todas as figuras Nas operações Fazem pullback Tá ok Cunha descendente Olha Famigerada aí Padrão de Notre Dame Ombro Cabeça a ombro Isso aqui é um Ombro Cabeça a ombro De Notre Dame O cara é corcunda Tá todo torto Escoliose Mas olha só Ombro Cabeça a ombro Esse exemplo é lindo De que a gente tem Só um pivô de baixa Mais nada Não tem porque Ficar Endeusando Ombro Cabeça a ombro Mas é como você O Thiago falou É lúdico Só que eu vejo A galera caçando Ombro Cabeça a ombro Eu vi o final De semana Há trabalhado Algumas pessoas No dia de hoje Nessa obsessão Pelas figuras Figuras são úteis Eu gosto São bacanas Nós temos informações Estatísticas Delas Sensacionais Mas pô Não vamos Não vamos Endeusar as figuras Então aqui Olha só Vou para o gráfico limpo Tá Opa Gráfico limpo Do Bob Ué Ah tá aqui Limpo Olha Eu vou tirar os Bom Se bem que se eu tirar Isso tudo Não adianta Eu não vou conseguir Deixa eu pegar o BRX Que tá limpo Que é igual Pronto Então o que acontece Olha só A figura Opa Figura do ombro Cabeça a ombro Ó Ombro Cabeça a ombro Pô É venda Só rompeu a linha de pescoço Né Isso aqui é a cabeça Então essa linha vermelha É laranja aqui É a linha de pescoço Todo mundo falando disso Final de semana inteiro Né Rompeu a cabeça Rompeu a linha de pescoço É venda Mas aí Eu que prefiro Operar pelo pivo de baixa O que que eu vi Eu vi Porra eu vi isso Tinha pivô de baixa Na sexta-feira Me digam vocês A gente tinha um pivô de baixa Na sexta? Uma pena não ter gravado esse vídeo Eu ia gravar esse vídeo No domingo Só que eu tava cansado Eu ia gravar esse vídeo Falei galera Cuidado amanhã Não tem porra de ombro Cabeça a ombro Nenhuma ainda Olha o pivô de baixa A gente teve pivô de baixa Confirmado na sexta galera Respondam Todos vocês Pois é Mas O ombro Cabeça a ombro E o rompimento Dele Foi um rompimento Muito fraco Mas pô Rompeu E a tara Do ombro Cabeça a ombro Que é padrão de baixa Pode ter botado Muita gente Em mau lençol Os dois Principalmente Quando perdeu Agora Eu tô baixista Eu tô baixista Pibove Eu acho que vai perder Esse pivô ainda Mas eu acho que ainda Pode vir testar a média Pode vir testar o topo Aqui em cima Tá ok? Então Só cuidado Pra não endeusar figuras Sejam inteligentes E Em último Em primeiro lugar Teoria de down Teoria de down Pra que que serve suporte Que eu falei No primeiro Ontem de manhã Pra que que serve suporte Porque quando ele é perdido Dá ótimas entradas Da venda Pra que que serve resistência Pra quando ele é rompida Dá ótimas entradas Na compra Quando é rompida Com volume E etc A gente teve Perda de suporte Na sexta? Não Não tivemos Sem pivô na sexta Simples assim Eu acho que eu comentei Isso com vocês Final de semana Mas eu queria ter registrado isso Porque eu vi A internet inteira Falando de oco 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 Porra Cadê o down? Cadê o teoria de down aqui? Só oco 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 Estratégias Na galego Baseado aí No comentário Generalizado Segue literalmente A manada Então vamos lá Cunha ascendente Ombro cabeça a ombro Ombro cabeça a ombro Perdeu Não fez pullback Qual o alvo Do ombro cabeça a ombro? É a altura da cabeça Pro neckline Pra mim Qual o alvo do ombro cabeça a ombro? Eu acabo projetando sempre O pivô de baixa Acabo projetando o pivô de baixa dele Né? Esse fundinho aqui Do segundo ombro É a cabeça do meu pivô É o que eu projeto Eu não projeto A cabeça Não meço a altura da cabeça Até a linha de pescoço Prefiro medir Que normalmente 95% das vezes Vai ser a mesma medida Somente quando o ombro cabeça a ombro Tem o neckline O neckline Paralelo Tá ok? Bom É Só um segundo Perdão Alô Boa noite Eu não posso falar Tudo no aula Tá bom? Obrigado Ó Outro padrão aqui É super É badalado Não tanto quanto o oco Que é o ocoi Ocoi É Isso aqui Puta Eu tô pra trocar isso aqui Já tem 6 anos É 2011 Não, não O gráfico vai até 2012 Tem 5 anos Que eu tô pra trocar esse slide Que esse exemplo tá horroroso Tá horroroso Mas eu tava com O treinamento atrasado Na época Pra entregar Pra bolsa E ficou Eu achei horroroso Esse exemplo Porque Não só ele não funcionou Mas como Sei lá Achei ruim Esse exemplo Mas tá aqui Pra ilustrar Didaticamente Ombro Cabeça Ombro Invertido Tá É um pivô de alta É um pivô de alta Que acabou gerando stop Tá Vou ver se qualquer hora Eu troco isso Mas enfim É O legal da análise técnica Só um minuto Fica com o telefone Sem fio Sem fio Por favor Começa a ter fundos O que é um pivô de alta Vocês vão ver Vocês vão ver Traders Vocês tem que operar O seu estudo Não o estudo Dos outros Vocês vão ter que descobrir Qual é o trade system De vocês Né E ignorar o dos outros Esse trade system Vocês como a gente Falou no quinto estágio Vocês vão ter executado Ele Centenas Milhares de vezes E só vão trabalhar Com ele E só vão Operar eles Seguindo todas as regras E a maior preocupação Quando for tomar stop É Eu tomei stop Porque eu segui as regras Então Beleza Ah não segui as regras Pô tá errado Tem que seguir as regras Tá ok Essa confiança Vocês precisam desenvolver Urgentemente Os resultados vão vir Porque se você opera O que o cara está falando Por mais que você confie nele E goste dele Se der errado O que você vai dizer Você é ruim O cara é ruim É a tua confiança Se der certo Isso ajuda na tua confiança Não Você vai ganhar dinheiro Mas e a tua confiança É a tua capacidade analítica Né É Porra E depende O cara entra numa fase ruim A gente tem uma história Uma história aí recente Que eu não vou citar nomes De um desastre Uma operação de mini contratos E aí Com esse monte de gente Que se fudeu Com gente que ficou Cinco, seis meses Seguindo E perdeu aí Talvez um dinheiro Que não pudesse perder Diferentemente do cara Que passou Perdeu aí Trezentos, quatrocentos Pau Né Então Se você fica Na dependência De um analista Ele te fala A hora de entrar Mas muitas vezes Ele comete erro E não fala A hora de sair Ah Mas aí eu saio Por minha conta Então Por que você está entrando Pela conta dele Entra pela sua conta E sai pela sua conta Né Não Virou clássico Esse caso Na história Da análise técnica brasileira Com certeza Você vai ser lembrado Daqui a dez anos Então sigam Apenas vocês Desenvolvam O conhecimento Eu vou voltar em breve A fazer meu programa De domingo à noite Mas na boa Domingo à noite Eu vou fazer Só quando eu estiver Em casa E não estiver cansado Eu não fiz Os outros domingos Porque eu fiquei Era horário de verão Eu fiquei na piscina Com as crianças E com visita Aqui em casa Então eu vou fazer Programa de domingo Quando eu quiser Quando eu estiver Com vontade Quando eu estiver Com a agenda livre Não vai ser Uma obrigação E por que? Porque domingo à noite É dia de estar com a família É dia de estar Comendo pizza Principalmente quem é paulista Não é hora De ficar fazendo Análise técnica Então Peguem o domingo De vocês E façam isso Ou estudem Para vocês Para o dia seguinte Estudem Se você não gosta De futebol Estuda na hora Que está todo mundo Vendo o jogo E depois vai comer Pits com a família Ó Retângulo em topo Retângulo em topo Esse é um dos padrões Mais fortes Da análise técnica Do Bukowski Com a maior taxa De acerto Que existe Né Taxa de acerto Bem maior Que 90% Olha só O pullbackzinho Que lindo Também que foi feito No retângulo Né Uma baita De uma consolidação Consolidação Em formato De distribuição Que aí Quando a gente for Chegar em indicadores Se a gente bota Uma BV aqui Vocês vão ver Que na maior parte Das vezes A BV está perdendo Fundo Antes do preço Já sinalizando Que esse negócio Vai desabar E aí você fica Só molando a faca Para na hora Que passar o boi E degolar ele Degolar ele De primeira Sem bobear Tá ok Qual é o alvo Do retângulo É a amplitude Do retângulo Toda figura O primeiro alvo É sua amplitude Toda figura O primeiro alvo É sua amplitude Triângulos Cunhas Retângulos Tá ok Retângulo em topo Ó Retângulo em fundo Olha que lindo Essa Susb5 aqui E olha pro back Que espetacular Feito aqui No rompimento Na resistência Que vira suporte Olha que legal Eu até boto isso Na teoria de Down Eu uso esse mesmo Exemplo Para mostrar As fases da alta A acumulação Alta sensível Euforia Olha que coisa linda Mastro e bandeira Esse é o que a gente Mais usa Para operar Todos os dias Porque essas bandeirinhas A gente tem toda hora No gráfico Nos 5 minutos E a gente usa isso Muito junto A média Média de 20 O Trade System Nosso Tabajara É praticamente isso Tá Então ó Ele Qual é Qual é A projeção É o alvo De 100% Do mastro Nesse caso aqui Tem essa linha verde No meio Porque eu usei o Fibo E eu Na época Eu não tinha pagado Aqui o 61.8 Tá Mas o 100% Tá aqui nos 23 Hoje Meu profit De projeção alternada Eu só tenho Nível de 100 Tá Porque nessa época Eu usava o profit De projeção alternada Não só para projetar Figura Mas para projetar Pivôs também E eu parei Depois Justamente depois Que eu entrei Nas redes sociais Há uns 4 anos Porque nem todo mundo Tem profit E as outras ferramentas Mais antigas Ou mais simples Só tem a projeção Tradicional De Fibonacci Não tem essa alternada Que eu uso Para projetar as figuras Tá ok Vamos lá Deixa eu traduzir Isso em exemplos Para vocês Não ficarem com Dúvida O que é projeção alternada E aqui é projeção tradicional Então vamos pegar aqui Deixa eu pegar o J17 Que aí não tem nenhum estudo Que aí dá para fazer Dá para fazer isso Por exemplo Aqui não teve pivô De alta Deixa eu pegar Um outro exemplo Aqui então O pivôzinho de baixo Aqui dos 15 minutos Tá Antes o que eu fazia Eu fazia isso aqui Pegava o topo A gente vai ver isso hoje Com o Fibonacci Topo, fundo E projetava a partir daqui Tá Só que aqui Está só com o alvo De 100% Né Então Por quê Porque eu só uso agora Para projetar a figura Então eu boto 100% Para pegar o tamanho Da figura Para projetar Mas antigamente Eu usava para fazer Todos os alvos De projeções Né Então vamos botar 161.8 Tá Aplicar Ó Vamos ver Vamos ver Onde foi o alvo Olha só Que coisa linda Olha só O Fibonacci Que tesão Peguei por acaso Aqui Isso é muito louco Né Cara Puta merda Esse hélice Devia fumar Um beck Pesado Tô gravando Não posso falar Essas coisas Mas olha só Bicho Cara Nossa Olha só Peguei um exemplo Aqui aleatório Para mostrar Projeção E peguei O alvo Cravado De 161.8 Tá Mas como nem todas As ferramentas Tem esse modelo Aqui de 3 pontos 1, 2, 3 Eu passei a usar Um padrão Que todo mundo tem Toda ferramenta tem Inclusive o Profit Que é o que eu uso Para regressar Que eu usava Só para retração Então olha só Aqui eu tinha Retração Retraiu No nível de 50 Rompeu O que que eu faço A gente vai ver isso Com calma Aí eu começo a projetar Aí eu pego Esses 3 níveis Que são os 3 níveis Principais De retação de Fibonacci E eu vou usar eles Vou puxar eles Até a cabeça Do pivô Né Para dar o meu Movimento de baixa Então olha Vou puxar o primeiro nível Aqui é o primeiro alvo Vamos ver Como é que foi Olha passou Beleza Então já vou botar O alvo de 100% Pronto Pronto Eu pego o nível de 50 Se o nível de 50 Está aqui Marcando o fundo E o topo Daqui para baixo É igual É 100% Né Não é muito diferente Não é muito diferente Está ok Só que aí eu fico Menos poluído O gráfico E todo mundo pode Acompanhar E eu passei A ter mais resultados Assim Porque eu pareço Acertar mais Do que com a alternada Por acaso a alternada Estava mais precisa Do que esse agora Esse exemplo Mas pô Bateu redondinho E agora perdeu Agora perdeu O que que eu faço Eu projeto outro alvo Aqui ó Pronto Acabou Não tem mais alvo A partir Desse meu fibonacci Tradicional Vamos ver Ó Foi aonde fez O martelinho hoje Que entrou o volume Se eu tirar A sombrinha aqui E pegar Essa região de fundo Aqui aonde consolidou Bate Recravado Né Ó Se eu pego Aqui o fechamento Ó E essa mínima Aqui Olha só Gravado Onde sentou Esse martelinho Aqui E que entrou Um mega Puta volume Tá Rompendo A média De volumes Ó Tridicista é simples Galera Não tem muito mistério Não Não, não Luiz Eu vou te mostrar isso A gente vai aprender Isso com o Fibonacci Tá Não vamos se precipitar Não Vamos com calma Daqui a pouco A gente chega lá Hoje ainda Vamos terminar as figurinhas Primeiro Então ó Mastro e bandeira Eu fiz a projeção Alternada De 100% Do mastro E tem aqui O 61.8 No meio do caminho Mas 100% Foi aonde foi Na Porto Seguro Né Mas olha que legal Mesmo assim As projeções A projeção De 61.8 Também Como é que já Deu uma segurada Né Onde fez um Triangulozinho Ascendente Que rompeu Aí foi Continuar O caminho Rumo ao alvo Final Ah Isso ao vivo É um tesão Né Isso ao vivo A gente fazia isso Todo dia E bater lá É uma delícia Porque é dinheiro No bolso Né Não é só Exemplo prático Pra gente ver funcionando É dinheiro no bolso Invariavelmente Né Ó Randon Olha só Mastro Uma bandeira Rompeu Olha só 100% Se você não zera Olha só Devolve tudo E depois fica Sei lá Ficou quanto tempo Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Né Foi tocar de novo Lá onde você estava Em outubro Foi tocar só em dezembro Perdeu dois meses Depois voltou pra dentro Então O Swing Trader Faz isso Ele pega um momentum Né Um rompimento Desse Da figura Um pivozão de alta Lindo Teve volume Mete Né E Vai no alvo Sai cara Sai Em um mês Você botou aqui Foi de 10 pra 12 Em um mês Você botou 20% No seu capital Se você por exemplo Botou 20% Da sua operação Se você botou 20% Do seu capital Na sua operação 20% de 20 Você em um mês Rentabilizou Todo o seu dinheiro Em 4% Porra 4 meses de CDI Em um único mês Com uma única operação Fora as outras que você fez Tá ok? Nesse caso aqui É Você faz uma RP No meio do caminho Né Uma RP no momento Que eu sugiro É sempre a distância Do seu stop E aí você pode manter O seu stop original Ou então Depois ir gerenciando Stop Tá O que seria O stop Dessa operação Rompeu aqui O stop Tá aqui embaixo Então Então assim que ele Atinge um alvo O tamanho do seu stop Você zera a metade E deixa o stop lá E deixa o negócio Embora Fluir Mas é óbvio Se você Comprou aqui Com stop No tamanho Desse movimento Então sai mais ou menos Aqui no 11 Né Você já pode botar O stop aqui Nessas barras Aqui de baixo Nessas sombras aqui Você não precisa Manter aqui embaixo Então de qualquer maneira Você zerou metade Aqui E bota o stop aqui E aí esse lote Você vai Acabou saindo lá No final Aí por exemplo Ele andou aqui de lado Você não fez nada Ele veio aqui Não te estopou Subiu Você bota o stop aqui Tá Aí você bota o stop aqui E acabou chegando no alvo Você saiu Pô bateu cravado no alvo 12, 11 Bateu cravado A máxima foi ali E no dia seguinte Já abriu caindo Quanto mais liquidez Melhor Tá Isso aí João Eu sugiro RP Você vai ganhar menos Porque vai no alvo Você não vai estar com tudo Mas o teu emocional Tá sempre protegido E isso é o mais importante Pra gente Principalmente pra quem Tá começando Pra ter confiança Né Ó Mais um Um exemplo De Master Bandeira Com a Tegma 3 Né Não foi de primeira Mas depois foi lá E ficou zigzagueando Esse provavelmente Todo mundo sairia Estopado Né Se faz o RP E depois Gerencia aqui Botando Subindo stop Botando aqui Nessa consolidação Sairia provavelmente Aqui na casa Dos 31 reais Tá Não pegaria os 34 Mas o gráfico O exemplo Aqui tá mostrando Que foi no alvo Dos 34 Com certeza Tá E se você depois projetar Assim como eu projetei Essa bandeira Quer ver Vamos ver se eu consigo Pegar isso aqui Né Olha só Olha só Outra bandeira Pra gente projetar Provavelmente foi aqui Também depois Né Vamos ver Provavelmente foi aqui Nessa região A outra bandeira Essa bandeirona aqui Tá Se você pega uma retação De Fibonacci Pega esse topo Com esse fundo Tá com cara Se eu não tiver errado Que foi no 61.8 Cravadinho E voltou a subir Ou seja Ele subiu Igual uma vaca brava Em um mês Dois meses E depois passou Quatro, cinco meses E não corrigiu Corrigiu no máximo A metade Ou 61% Do movimento Pô Se pra cair Todo santo ajuda Porra Não foi o caso aqui Né Ele subiu igual foguete E caiu Devagarzinho Devagarzinho Devorou quatro meses Pra corrigir 60% Do movimento prévio Pra quem usa Fibonacci Aqui seria um ponto de compra Né Aqui embaixo Ou No rompimento da bandeira Ou Quando rompe o pivôzinho Aqui ó Aqui rompe o pivôzinho Micro pivôzinho Micro pivôzinho Rompendo também a bandeira Ó Aí dá outra bandeirinha aqui E rompe outro pivôzinho Só que nos 60 minutos Tá lindo Quer dizer É que às vezes A gente não fica olhando Nesse nível de detalhe Todos os papéis Porque são Só o Ibovespa São 60 papéis Esse aí não faz nem parte Mas olha só Como é que Existem tantas oportunidades Todos os dias É só fazer os estudos Só ter a vista aguçada E trabalhar isso Opa Tô aqui de novo Pronto Vamos lá Master Bandeira Vamos ver o próximo Ó Topo duplo Esse aí é o topo duplo No padrão Adão-Adão Como Thomas Bukowski Classificaria Adão-Adão Ele sobe em formato De ponta Os dois topos Em formato de ponta A gente aqui no Brasil Ninguém Ninguém Explora isso Em termos Educacionais Mas tem esses padrões Topo duplo Adão-Adão Adão-Eva Eva-Adão Eva-Eva Mas é relevante Para a gente Aí já é também Loucura Ficar explorando isso Eu faço isso Eu gosto de olhar Porque eu sou tarado Por essa porra Tanto é que eu tinha Alguns webinars Que eu fiz Aí que eu chamava De análise técnica Para tarados Que eu falava assim Galera que está assistindo Esse webinar Na boa Isso aqui é só para tarados Só para quem é apaixonado Para análise técnica Isso não vai melhorar A taxa de acerto De ninguém na operação É só para quem curte Mesmo o babado Entendeu Depois vocês procuram Esses vídeos De análise técnica Para tarados É bem legal Onde eu mostro Esses detalhezinhos Assim de quem gosta De estudar As nuances E afundo Na teoria E eu gosto De trazer a teoria Para o dia a dia Operacional Porque ninguém escreveu Esse monte de livro Só para botar na estante Né galera Ninguém escreveu E muito menos Eu comprei Só para enfeitar a estante É para estudar E botar em prática Tanto as finanças comportamentais Psicologia Como análise técnica Mais de 100 anos De análise técnica Está mais do que provado Que funcione Então vamos utilizar Tudo isso Fundo duplo aqui Onde está a linha vermelha Aqui Maio e junho Fundo duplo Adão Adão também E foi lá no alvo Qual é o alvo? É o tamanho do fundo Ao topo Do fundo Ao cume Do fundo Do vale Ao cume Muita gente chama isso de W Assim como chama o topo duplo De M Tanto faz No final É pivô de alta É um pivô de alta E o topo duplo É um pivô de baixo Né? E o alvo É o pivô Tá vendo? No final É tudo análise técnica clássica Né? Qual é o alvo disso aqui? É o alvo do pivô de baixo O alvo do pivô de baixo Aqui nos 14 reais No topo duplo Na hipermarcas E aqui na Na Itaúsa O alvo É o pivô de alta Né? 10 e 26 E olha só Gente Como é que foi lá Redondinho Mas depois corrigiu Corrigiu e reverteu Um pedaço da tendência Né? Ó o topo arredondado Outro padrãozinho Né? Topo arredondado Na CEMIG Mas aí é o caso Da medida 579 Né? Na verdade É só um exemplo Na verdade Vocês já viram Esse exemplo ontem Da CEMIG Aqui ele está perdendo A sua LTA de longo prazo Né? Aonde fez esse topo Mas o próprio topo arredondado É um padrão de distribuição Meio que um fundo arredondado Isso aqui Foi meio na galega Não achei um exemplo melhor Engraçado Depois disso Apareceu um monte Né? Até no day trade Aparece muito Esses padrões Né? Mas segue aqui Para efeito só Ilustrativo Um fundo arredondado Na BIF Na Minerva Tá? Que sofreu Também a esses dias Com a JBSS Brasil Foods Mafrig Todo mundo sofrendo Olha só O Caperandle Na Souza Cruz É um pivô de alta Né? Um pivô de alta Mas é um padrão bonito Caperandle A xícara E a asinha da xícara Né? A gente aqui no Brasil Chama só de xícara Tá ok? Qual é o alvo dele? É o tamanho da xícara Né? Do fundo da xícara Até a borda da xícara Mas é a projeção Do pivô Também É a mesma coisa Projeção do pivô De alta Ok? São padrõezinhos Bonitos Ilustrativos A galera A galera Acaba trabalhando Muito só Com os triângulos Retângulos Ombro cabeça Ombro E ombro cabeça Ombro invertido Não vejo tanta gente Trabalhar com Mastro e bandeira E topo duplo Fundo duplo Mas tem esses outros Mais exóticos Né? Não, é um pivô de alta É um pivô de alta Precisa de uma reversão Tá caindo Fazer um pivô de alta Gaps Gaps É... Eu botei aqui nas figuras Porque eu não sabia Onde botava Eu não quis criar Um módulo só de gaps Porque o módulo de figuras Não é tão grande Então botei aqui junto Né? Que eu acho que faz sentido E... O que são gaps? Né? O gap é simplesmente Uma descontinuidade dos preços Ou seja Não teve negócio Não teve negócio Então ó O que é um gap? Ai que droga Não aparece aqui Deixa eu sair aqui Deixa eu ver se consigo assim Opa Pronto Vê se agora eu consigo rabiscar aqui Não, também não Puta que saco Nesse ponto Essa ferramenta Que agora não pega A tela inteira Bom Então vamos lá Sem a ferramenta mesmo Na mão O que que é um gap de alta Ou um gap É... Ah Vou fazer o seguinte Vou dar uma Vou ser criativo Né? Quando a gente não tem cão Caça com gato É... Peraí Daqui a 15 minutos A gente come Vamos salvar isso aqui, vamos lá Pronto, olha só, quem não tem cão, caça com gato O que é um gap? O gap de alta é quando a mínima de um dia Ela não chega até a máxima do dia anterior Não toca, ou seja, esta região aqui Não teve negócio, não teve negócio nessa faixa de preço E o que é um gap de baixa? O que é um gap de baixa? É quando a máxima de um dia não toca a mínima do dia anterior Então a gente fala que deixou um gap Ou seja, nessa faixa de preço não tivemos negócios Tá ok? Negócios É isso que eu estava explicando aqui Então vamos lá Então gap de alta e um gap de baixa Como é que funcionam os gaps? Basicamente há quatro tipos de gaps Gap comum, que aparece em acumulação e não tem muita utilidade Mas daí vem o problema Porque gap sempre chama atenção E numa acumulação, muitas vezes Você ainda não sabe que está numa acumulação E às vezes o gap pode te enganar E invariavelmente se montar uma estratégia Por conta desse gap ser estopado Mas faz parte da nossa profissão o stop É um companheiro que aparece de vez em quando Agora, os outros três gaps são muito interessantes O que é o gap de corte ou de fuga? É um gap contrário à tendência atual Que mostra que o mercado virou E vai acelerar naquela nova tendência O gap de continuidade É um gap no meio da tendência Que você pode utilizar para medir o próximo alvo Ou seja, o que o mercado andou Deixou o gap e vai andar mais ou menos Na mesma quantidade agora A gente vai ver os exemplos nos próximos slides E o gap de exaustão É o último gap a favor Da tendência O mercado vem subindo, subindo, subindo Subindo, subindo, subindo Está subindo para cacete E de repente, no dia seguinte Ele sobe com um gap de alta Porra, depois de subir tanto Está com tanta força assim os toros Os toros subiram a montanha inteira E ainda está saltitando Porra Claro que você não vai zerar a posição Porque você viu um gap Que você acha que é de exaustão Depois de uma tendência alta Mas, como aquele da Petrobras Porra, está na linha de retorno Pelo amor de Deus É um alerta A gente tem que juntar todas as informações E ilha de reversão É quando a gente tem uma região de gap Muitas vezes uma consolidação Uma acumulação Ou uma distribuição Só que esses candles Ficam separados do movimento anterior E depois do movimento seguinte Contrário à tendência Ou seja, é uma ilha de reversão Por isso tem esse nome Quando é um candle só A gente chama de dia de reversão Não, não, desculpa Ilha de reversão é outra coisa Ilha de reversão Quando tem um candle só Provavelmente muitas vezes Em candle sticks É o bebê abandonado É uma estrelinha abandonada O bebê abandonado em geral É o bebê abandonado Exatamente Então, ó E agora vem esse lema aqui Que é um lema Que eu botei em vermelho Porque muita gente Já se ferrou Pode até ter quebrado Acreditando que Todo gap um dia será fechado O da Petrobras De 21 de maio De 2008 Está até hoje aberto Como tantos outros Como o gap Um gap que ficou na OGX Na casa dos 20 reais 18 reais Até hoje está lá aberto Então esse negócio De apostar em fechamento de gap É roubada É que na verdade Quase todas as ações Abrem com gap Esse gap é fechado Ao longo do day trade E depois continua Na direção que estava indo A gente não vê muito Os gaps nas ações No gráfico diário Mas no intradês Os gaps estão lá Quer ver? Vamos dar uma olhadinha aqui Rápido Depois eu vou Para os exemplos dos gaps Ó Pô, gap de índice dólar Quase todo dia tem gap Quase todo dia tem gap Né? Se você olhar aqui, ó Vamos olhar aqui Em índice 15 minutos, ó Ó Abriu com gapzinho Aí você compra aqui Porque acha que vai ser fechado Até foi depois, né? Mas você passou um calor De 600 pontos E se não fecha? Só cai Tá lascado Você quebrou Né? Quebrou Olha aqui O gap É que o gap foi fechado Você vendeu, pô Vai fechar o gap Né? Vai fechar o gap Né? Ou então Fechou o gap Você fala Agora eu vou comprar Porque já fechou o gap Vai subir E continuou caindo Foi estopado Então cuidado Com essa estratégia Do gap Vai ser fechado Tá? Em geral Os gaps são fechados Né? Mas às vezes Ele anda pra cacete Antes de voltar e fechar E aí você fica tomando stop Mas Qual a melhor estratégia Para usar os gaps? Eles são excelentes Suportes E Suportes E resistências Né? Excelentes suportes E resistências Hoje mesmo Acho que no dólar Ele deu um suporte Num gap Quer ver? Deixa eu ver Se foi isso aqui mesmo Essa linha verde Foi um gap Do dólar Não foi? Foi alvo de fibra Ah não, não Essa aqui Não, também não Esse fundo aqui Esse fundo aqui De hoje Que deu esse movimento Legal aqui Vou botar 60 minutos Deixa eu botar no limpo Olha aqui Esse fundinho aqui Que deu aqui Seus Ó 25 pontos no dólar Foi nessa zona de gap Que ficou aberto Ó Esse gap aqui Deixou aberto E agora a gente Depois que perdeu esse fundo Fomos em direção Ao fechamento do gap Segurando aqui No alvo do pivô Tá? Talvez não feche o gap Talvez volte a subir amanhã Apesar do que Esse outro pivô Tem mais um alvo Aqui pra baixo Mas enfim A gente vai ver fibro Daqui a pouco A gente até explora Esses nossos exemplos Aqui Ó Vamos lá Vamos voltar aqui Então tá aqui Os quatro tipos de gaps Vamos ver como é Que eles funcionam Os dois Os dois Thiagos São suportes e resistências O primeiro Que é onde está A abertura do gap É um excelente suporte Se por exemplo Tá caindo Era um gap de alta Que ficou pra trás E se perde Aí ele fica um terreno aberto Pra ir buscar o outro gap Que aí passa a ser um suporte Mas não tão forte Tá? Porque aí já fechou o gap mesmo O gap bom mesmo Seja suporte e resistência É o espaço aberto Né? O vazio Tá ok? Ó Aqui um gap comum Da Vale Né? Agora Você olha aqui Aqui também teve um A Vale, gente Tem gap pra caralho Sabe por quê? É aquilo que me fez Ganhar muito dinheiro Em 2008 Na Vale Opa Onde eu tô? Aqui Por quê Que a Vale Tem tantos gaps Porque ela já entra Com o futuro da Vale Eu chamo a BHP Rio Tinto Que são negociadas em Londres Que são as irmãs gêmeas da Vale Que tem como a China O seu principal cliente Então acaba O lado macroeconômico global Tendo influência pesadíssima De maneira igual Nas três empresas Nas duas australianas E na brasileira Então a Vale Acaba invariavelmente Abrindo sempre Com gaps fortes Né? Muitas vezes Por conta da China E das suas Das suas irmãs Ciamesas Né? Então Tem muitos gaps Mas você olha um gap aqui Esse primeiro em roxo aqui Você fala Pô, é gap de fuga E realmente Deu uma disparada Foi embora Mas depois entrou em conciliação Entendeu? Entrou em conciliação E pronto Aí começa a falar Não, são gaps comuns Aqui tem que esperar Ser da conciliação Pra ver a nova direção Tá ok? A Vale tem muito gap Muito gap comum No meio da conciliação Mas olha só Papéis que tem poucos gaps Olha o exemplo Que eu falei ainda há pouco Da OGX Até hoje Esse gap tá aberto Aqui dessa OGX Até hoje Até hoje E agora não fecha mais Né? Não fecha mais É um gap de fuga Olha só Papel vim Tense de alta E de repente Olha só É só a gente Quer ver? Cadê o ponto fix? Pronto Olha aqui É só a gente ver aqui Perdeu a LTA Perdeu a LTA Meio que fez um pullback Zinho aqui E perdeu o pivô Né? Esse fundinho aqui Com gap Gap de fuga Confirmou o pivô Confirmou a perda da LTA Após pro back Com gap de fuga Por ser tendência Ele baixa claríssima Claríssima E até hoje Tá aberto Esse gap da OGX Ok? Opa Esse é o gap de fuga Contrário A tendência atual E mostrando A aceleração Pra aquela tendência Força naquela tendência Chama gap de fuga Ou gap de corte Tá? Porque corta a tendência Gap de medida Por que que ele tem esse nome? Já távamos Tendência de alta Já fez pivô de alta Então não foi gap de fuga Porque não teve rompimento Do pivô com gap Não foi o gap assim Que rompeu a LTB Nem nada Foi já em plena tendência De alta Então por que que se chama Gap de medida? Ah, que pena Não dá pra mostrar aqui Por que eu ia pegar Então vamos fazer como eu fiz Antes no paintbrush Ó Ele pega aquele movimento inicial Ele pega aquele movimento inicial E você mede pra cima Só que eu não consegui pegar Lá do fundo Por conta do Por conta da cópia Aqui Opa, já sei Por que que eu não consegui Agora sim Pronto Agora sim Beleza Então ele pega esse movimento aqui E você projeta pra cima Esse é o alvo Gap de medida E você viu que foi exatamente lá E depois caiu Então um gap muito interessante Chama em inglês Measure gap Então gap de medida Ou gap de continuidade Também chama aqui no Brasil Gap de medida Ou gap de continuidade Mas nos Estados Unidos O nome padrão Desse tipo de gap É measure gap Gap de medida mesmo Tá ok? E agora o gap de exaustão Ou seja É um gap a favor da tendência Então a Petrobras Vinha subindo Igual uma vaca brava Igual foguete Há muito tempo Deixou um gap aqui E aí depois Um padrão de dúvida Só que pô Não é só isso Que a gente analisa Aqui tá bem na linha de retorno Do canal de alta De seis anos Pô aí deixou um gap desse E no dia seguinte Abre esse gap Pô não é pra comprar Achando gap Vai ser fechado É pra se assustar Ligar todos os alertas Se tá com o padre Petrobras Botar o stop Na mínima desse candle E ficar vendo O circo pegar fogo Beleza? Bom E aqui Bom Antes de eu ir Pro Bukowski Dúvidas com gap? Essa do Thiago Essa pergunta Do suporte resistência Nas fronteiras Eu respondi É a parte onde tá aberto Normalmente é mais forte É o que eu tenho percebido Ao longo desses anos Operando gaps Principalmente no day trade Dúvidas com gaps? Turma Não? Tranquilo? Beleza Então aqui o padrão Do A estatística do Toma Bukowski Né? E Aqui tem um pouco É Um exemplo aqui Dos estudos dele Né? Uma compilaçãozinha Aqui dos principais Né? Então como é que interpreta Se os estudos do Bukowski Que vocês baixarem O PDF dele Tem a taxa de falha Ou seja Né? Um por cento É Sem menos isso É a taxa de acerto Né? Eu prefiro mostrar A taxa de falha Do que a taxa de acerto Porque as vezes Pode empolgar muita gente Né? Fala Porra Sem por cento De taxa de acerto É Pra entrar pesado Sempre vender Vender a casa Carro E entrar com tudo Não Nunca Nunca faça isso Mas ó Aqui tem as taxas de falhas Que eu levantei Em algumas figuras Tá? E aqui É a percentual de vezes Que vai no target Ou seja O target É aquele Que o alvo da figura Tá? E aqui Olha só A percentual de pullbacks Olha Olha a taxa de pullbacks Ó Bandeira e flâmula Faz muito poucos pullbacks Em gráfico diário Como a gente viu Nos nossos exemplos Aqui do curso Mas em intraday Faz pullback pra caramba Mas olha assim Essas outras figuras Como é que faz Uma quantidade de De pullbacks É elevadíssima E aqui no gráfico diário Mostra a variação média Que esses ativos Né? Os 500 papéis do SP500 Fizeram após o rompimento Da figura O tamanho Quanto eles andaram Né? Assim que se interpreta Esses padrões Ah O padrão De Estudos Com relação Ao fechamento Dos gaps Eu não tenho João Não sei se o Bukowski Tem Tem que pesquisar Eu não tenho Eu não tenho Até porque eu não opero Com essa Buscando essa taxa De acerto De fechamento Etc Eu não opero isso Eu vou operar Até mesmo Pela perda de fundo Suporte Resistência E etc Não fico operando Apostando em Fechamento de gap Tá bom? Então aqui são alguns exemplos De estatísticas De padrões Tem triângulo sim Eu até tinha Outros slides desse Mas eu acabei cortando Mas eu tenho Esses vídeos Eu tenho Acho que um vídeo Tiago Se alguém achar No Youtube E quiser postar Aqui o link Eu tenho Um webinar Só de figuras De triângulos Que eu gravei Não sei pra quem Se foi pra Nelogica Se foi pra mim mesmo Se foi pra DVFN Se foi dose diária Tá? Tem de gap Aonde? Ué? Tem gap aí no PDF Que eu mandei pra vocês? Não Ah o PDF do Bukowski Ah então beleza Tem gap também Beleza Show de bola No próprio livro De padrões de figuras Então foi bom Eu ter botado Os gaps nesse módulo Porque se o Bukowski Botou no livro De padrões De figuras Então faz sentido O gap tá aqui mesmo Beleza Vou ver se um dia Eu atualizo O Atualizo esses slides Para botar também Os gaps Olha aqui Já acharam Tiago já achou aqui O O O link Do AT Para tarados 4 Figuras E suas estatísticas 2 Então os triângulos Estão aqui Tá ok? Ó Quem tem aí o PDF Se puder mandar aí Pro Luiz Se você já estiver No grupo dos 10% É só subir lá no grupo Pra todo mundo Abaixar Mas lembrem-se De respeitar os direitos autorais E depois comprarem um livro Tá? Por favor Eu como um ex-microsoft Eu sou totalmente contra Pirataria Mas eu acho Que pra uma degustação Interessante Porque o livro Realmente é muito caro É muito caro Esses livros americanos São tona de 60 A 100 dólares Que eu acho barato Mas pro padrão Às vezes brasileiro Tá acostumado a comprar livro De 50, 60 reais Pagar 350 pratas Às vezes foge Do padrão De muita gente Mas aí dá uma olhadinha Até pra ver se gosta Se o conteúdo é legal Se consegue ler Entender Pra depois Tomar aí Na Amazon.com A versão original Ou o ebook Beleza? Então é isso Estatística dos padrões Acabamos com figuras Beleza? Pô Achei que ia acabar 10 horas Já são 9 Acho que hoje Vai até às 11 mesmo Bom galera Acabamos figuras Vamos fazer um break E voltar daqui A 15 minutos Então são 5 Para as 9 A gente volta Às 9 e 10 Em ponto Beleza? Fala aí Thiago Opa Legal Não eu tenho Cara Todos os livros Que eu tenho aqui Na minha estante Todos eles eu tenho PDF no meu iPad Pra consulta Quando eu tô viajando Pra quando eu tô Sei lá Deitado pra dormir Sem sono Aí eu pego um PDF Desse e saio lendo Tarado é tarado Né? Tem vezes que eu vou Dormir vendo X-Videos Tem vezes que eu vou Dormir lendo PDF do Bukowski Né? Então é isso Vamos pro coffee break E voltamos Daqui a 15 minutos Às 9 e 10 da noite Vou deixar uma musiquinha Aqui rolando pra vocês Tá bom? O que que vai ser? Vou botar um Merlin Menso Aqui Tá bom? Tchau 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 Obrigado.